Em meio às brumas da história chinesa, nas margens do rio Yangtze, encontra-se uma pequena cidade chamada Itini Sanjigo. Rodeada por montanhas majestosas e envolta em lendas ancestrais, esta cidade remota é o lar de uma história intrigante, repleta de mistérios e curiosidades, que desafiam a compreensão humana. No coração de Itini Sanjigo, vive um homem com poderes paranormais, conhecido apenas como o mestre. Disse que ele possui habilidades extraordinárias, capazes de manipular energias invisíveis e prever acontecimentos antes mesmo de ocorrerem. Sua presença inspira reverência e temor entre os habitantes da cidade, que o consideram um guardião das antigas tradições e segredos ocultos. Ao lado do mestre, reside um guardião inusitado, um enorme robô de metal batizado pelos moradores como o Fábio. Este autômato gigante, construído com tecnologia avançada e habilidades de combate formidáveis, foi criado para proteger Itini Sanjigo de invasões cibernéticas e ataques militares das cidades vizinhas, que cobiçavam os milenares bonsais cultivados na região. A união entre o mestre e Fábio cria uma defesa formidável, capaz de manter os intrusos afastados e preservar a paz na cidade. No entanto, por trás dessa aparente harmonia, escondem-se mistérios profundos que desafiam a compreensão humana. Dizem as lendas locais que o mestre e Fábio possuem uma ligação mística, transcendendo os limites da ciência e da tecnologia. Alguns acreditam que o homem com poderes paranormais foi responsável por trazer à vida o guardião robótico, infundindo-o com uma energia ancestral que o torna mais do que apenas uma máquina. Além disso, rumores circulam entre os habitantes de Itini Sanjigo sobre os segredos ocultos que protegem os bonsais milenares da cidade. Diz-se que essas árvores antigas guardam conhecimentos ancestrais e poderes místicos, transmitidos de geração em geração pelos sábios locais. O mestre, com sua conexão com o mundo espiritual, é o guardião desses segredos, enquanto Fábio protege fisicamente os preciosos tesouros da cidade. No entanto, nem tudo é paz e tranquilidade em Itini Sanjigo. A medida que as cidades vizinhas continuam a cobiçar os recursos naturais da região, os ataques contra a cidade aumentam em frequência e intensidade. O mestre e Fábio, em sua luta para proteger seu lar, são constantemente testados por inimigos determinados a quebrar as defesas da cidade. Apesar dos desafios, a cidade de Itini Sanjigo permanece como um bastião de mistério e curiosidade, onde o homem com poderes paranormais e seu guardião robótico mantém uma vigília constante sobre os segredos ocultos da região. Enquanto o sol se põe sobre as montanhas distantes, a cidade respira uma aura de tranquilidade, protegida pelos guardiões que lutam para preservar sua história e seu legado para as gerações futuras. Música 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 A CIDADE NO BRASIL